O bioma da Amazônia tem só no Brasil mais de 4,2 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos o tamanho de toda a União Europeia. E se fosse um país, seria o sétimo maior do mundo. Mas boa parte disso já foi desmatada, cerca de 17% para ser mais exata. E o desmatamento hoje está em alta. É o maior dos últimos 10 anos. Um dos principais motivos para desmatar a Amazônia é criar pasto para a pecuária. Muita gente especializada alerta há décadas que as consequências de derrubar árvore para dar lugar a boi podem ser bastante perigosas. Agora, você imagina o que pode acontecer se toda a floresta amazônica virar pasto? Cientistas da famosa Universidade Princeton, nos Estados Unidos, fizeram esse experimento radical e mediram as consequências disso. Eu sou Renata Martins e vou explicar para você o que é que eles descobriram. Esse laboratório da Universidade de Princeton, que eu mencionei, tem bastante prestígio. Foi ele, por exemplo, que desenvolveu as primeiras simulações da atmosfera e dos oceanos do mundo. Hoje em dia, além de ajudar a ONU a estimar o aquecimento global, ele prevê trajetórias de furacões e outros fenômenos ambientais. E como é que eles fazem isso? Eles criam modelos cheios de fórmulas matemáticas que tentam reproduzir diversos processos naturais. E para rodar esse imenso programa, eles usam um supercomputador com milhares de processadores trabalhando ao mesmo tempo. Resumindo, é como se fosse um videogame da vida real. O pesquisador começa o modelo ligando o Sol e, a partir daí, o computador vai simulando o funcionamento do planeta Terra. E olha que funciona muito bem! Um exemplo, se você inserir os dados dos últimos 200 anos sobre a Terra e a atividade humana, o resultado do dia de hoje varia apenas 1% em relação à realidade. E no caso da Amazônia, esse modelo considera até como as plantas interagem com o ciclo da água, as brisas que chegam do oceano e o vento que leva a umidade para fora da floresta. E também já está incluída a história do desmatamento da Amazônia até hoje. É aí que chegamos, então, à nossa pergunta. O que acontece quando toda a floresta é substituída por pasto? A região do bioma fica muito mais quente. Em média, 2 a 3 graus centígrados. E isso em relação ao calor já esperado devido ao aquecimento global. E também fica mais seca. Choveria em média de 700 a 800 milímetros a menos por ano. Uma queda de 35% em relação ao que chove, em média, na região. Mas por que isso acontece? Você deve ter aprendido isso lá no seu tempo da escola. Vamos relembrar. Bom, a vegetação da floresta funciona como uma grande superfície de evaporação. As raízes estão em contato com a água do solo. E cada folha tem diversos poros, dentro dos quais está o interior úmido das plantas. Isso torna a floresta muito eficiente para mover a água do solo para a atmosfera. E esse processo de evaporação tem um efeito de resfriamento, como um enorme ar-condicionado. E quando a água chega à atmosfera, boa parte dela depois cai novamente na Amazônia, como chuva. E se você substituir a floresta por pasto, as gramíneas que estão lá serão muito menos eficientes para mover a água do solo para o ar. Entenderam? Menos evaporação, menos resfriamento, menos ciclos de chuva. E os efeitos iriam além da Amazônia. Isso acontece porque parte da umidade gerada na região é distribuída para outros lugares do Brasil. Por exemplo, para o Cerrado. E o que é que tem no Cerrado? Além de um rico bioma, as imensas plantações de grãos que o agronegócio produz para consumo interno e para exportação. E alguns defendem desmatar a Amazônia para ampliar a área de agricultura no Brasil e exportar mais. Mas o que é que essa simulação dos cientistas norte-americanos mostra é que pode não ser bem assim. Porque ao fazer isso, reduziríamos as chuvas e o solo úmido que sustenta a própria agricultura em outras regiões. Entenderam? Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu linkei aqui embaixo a reportagem que a DV Brasil fez sobre o tema.